E foi atualizado há dois minutos. Palmeiras-Botafogo pelo Brasileirão será quatro dias antes da final da Libertadores. As providências já estão tomadas, só falta agora o Botafogo confirmar a vaga na final no jogo de hoje à noite contra o Penharol, que antes de mais nada a gente espera que transcorra bem. Aproveito para reforçar que o Rafael Sibila participa no fim do programa de hoje para trazer informações direto de Montevideo. Mas enfim, hoje tem Copa Asterisco com um Flamengo bem mexido para enfrentar o Inter. Na 36ª rodada, só um instantinho, Marcelo, o Atlético recebe o Juventude na 36ª, que é o jogo do dia 1º de dezembro. E na 35ª, o Atlético enfrenta, que é do dia 24, o Atlético enfrenta o São Paulo no Morumbis. Estamos vendo aí as manchetes dos jornais sobre esse jogo. O Flamengo vai com o time muito mexido porque pensa na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro neste fim de semana. Mas também porque tem... Mas tem suspensos também. Então o Felipe Luiz acabou ficando com um pacote aí de 10 jogadores que não poderia utilizar, sejam eles titulares ou reservas. As grandes novidades, o Varela assumindo a vaga do Wesley na lateral direita e o Plata entrando no lugar do Gabigol. O Gabigol que não tem nenhum problema. Não está machucado nem suspenso. Ele está sendo poupado mesmo. Poupado. Mas, por exemplo, o Gerson não está sendo poupado. O Gerson... Essa é a temporada de super-homem do Gerson. Um fenômeno, né? Impressionante o que aconteceu depois de um problema de saúde que ele teve, muito sério. Eu imagino que se o Gerson... Se ele voltou, se for sugerido ao Gerson ser poupado, ele vai protestar. Vai dar problema. É, eu acho que... O Gerson no automático joga, quer jogar. É. Ele é um dos titulares absolutos do Flamengo que estão previstos aí nessa escalação. Eu diria que mais do que os titulares, Marcelo, o Gerson, conversando com algumas pessoas, ele incorporou o papel de líder desse elenco do Flamengo. Ele hoje, tecnicamente, é um dos líderes do time. Que era uma carência... Animicamente também. Animicamente também, é verdade. Que era uma carência que se percebia no Flamengo, que algumas pessoas se queixavam com inteira justiça, que faltava uma liderança dentro de campo do Flamengo. E o Gerson vem assumindo esse papel com muita eficiência, diga-se de passagem. E por isso, talvez, seja importante a presença dele em campo hoje. Agora, a gente vai chamar o Diogo Oliveira para participar do papo. Eu queria ver se antes disso dá para colocar aí a primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro. Porque esse jogo, ele define o G4. É um jogo da 17ª rodada, né? Isso. E ele define o G4. Se é o Flamengo mesmo que fica ali naquele quarto lugar... Aliás, nem quarto pode passar para terceiro. Pode, né? Passa o Fortaleza em número de vitórias. Passa. Com uma vitória, o Flamengo passa o Fortaleza. Com uma vitória, o Inter passa o Flamengo. Um empate mantém. Flamengo em quarto e Inter em quinto. Agora, me parece que o Felipe Luiz também fez as contas pensando o seguinte. Entre G4 e G5, talvez não tenha uma diferença fundamental mais, né? Com todo aquele raciocínio que a gente fez sobre o Atlético poder ganhar as duas competições, né? Vagas que podem abrir. O Botafogo está a um passo da final da Libertadores, né? Mas tem diferença se o Atlético ganhar só uma, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores e ganhar as duas? Era isso que o Lofredo e a Mari estavam falando aqui quando passaram a bola para a gente. Se o Atlético é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores como campeão da Libertadores. Isso, ele vai... Mas na Copa do Brasil, a vaga não vai para o vice. Não. A vaga vai para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que o Atlético não esteja entre os primeiros, ele cria mais uma vaga. E se ele for campeão só da Copa do Brasil, ou só da Libertadores? Só da Libertadores não acontece nada. Ele vai como campeão da Libertadores. E a Copa do Brasil também. É isso? Também. Entendi. Ele não cria a vaga extra. O Atlético cria a vaga extra se ganhar as duas. O Botafogo, como estará no G4, evidentemente, até o fim do campeonato, se for campeão da Libertadores, já está criando outra vaga. Se não for, vai na sua vaga de vice do Campeonato Brasileiro, ou terceiro. E o Flamengo tem outra chance de se classificar diretamente para a Libertadores, que é pela própria Copa do Brasil. Se ele ganhar do Atlético e for campeão, ele já garantiu a vaga. Ou seja, com tudo isso somado, me parece que hoje, na cabeça do Felipe Luiz, da comissão técnica, talvez da diretoria do Flamengo, o raciocínio seja, não é grave perder o quarto lugar. Até porque tem muitos pontos em disputa. Isso. Eu também não estou dizendo que o Flamengo entregou o jogo para o Inter, não é isso? Aquela disputa ali está muito boa. São Paulo, Inter e Flamengo, por essa quarta vaga. O erro foi lá atrás, quando o Flamengo estava disputando, estava brigando lá em cima, no Campeonato Brasileiro, e abriu mão de um jogo contra o São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, decidiu jogar com reservas. O Campeonato Brasileiro já foi sendo largado muito antes pelo Flamengo, na gestão do Tite ainda. E a conta chega, né? Decisões têm consequências. Agora me parece que é uma mistura de necessidade, evidentemente. Tem jogador, por exemplo, que é suspenso, isso aí é inegociável. Outros estão machucados, não poderiam mesmo entrar em campo. E esse raciocínio de que, se o Flamengo perder, embora tenha um time hoje para botar em campo, que não é um time... O Felipe Luiz até está levando jogadores do Sub-20 para compor o banco, mas o time titular tem jogadores que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Tem o Rossi, tem o Gerson, tem o Pulgar, tem titulares. E os reservas são reservas que costumam entrar. O Bruno Henrique hoje é titular ou é reserva do Flamengo? Vai ser escalado. O Plata foi caro, né? É, o Plata... Chegou para jogar. O Alcaraz... Sim, o Varela jogou de seleção, enfim, não é que são... Os próprios jogadores do Sub-20 que têm entrado são jogadores que oferecem... Já não são mais jogadores que estão sendo testados. São jogadores que oferecem algumas soluções para o elenco e que é uma coisa fundamental nessa transformação do Flamengo, que é a utilização dos jogadores da base, que acabam se confirmando, porque fazem um bom trabalho na base, acabam se confirmando e depois saindo por valores exorbitantes, enfim. E o Inter? Não tem nada a ver com os problemas do Flamengo. O Inter tem a ver com os seus próprios objetivos. Vem aí de uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro. E agora está a um passo de entrar no G4. Diogo Livia, bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Gilmar, Martim. Se a gente for olhar o cenário do Inter, quando o Roger assume, eu estou falando assim no microfone, nos bastidores, a gente aqui conversando com os personagens do Inter, é praticamente uma ressurreição, porque é uma mudança muito significativa. No momento em que o Roger tem semanas livres para treinar, isso é um elemento. Sempre tem aquele debate, escuta, se o Roger tivesse chegado antes, será que não dava para disputar título? Olha, de fato o Inter está jogando muito mais, mas ele teve, ele soube aproveitar um período no calendário que o Eduardo Cudê não teve. Mas o trabalho dele é impressionante, porque não se trata só de resultado. O Inter tem um padrão médio de atuações em muito bom nível, que o credencia a hoje, por exemplo. Hoje não tem o Fernando, é um desfalque bem importante para o Inter, ele é o começo da aceleração das jogadas do Inter. Sim, não precisamos falar do Fernando, joga o Romulo. Mas a parte coletiva, ela está conseguindo compensar a ausência deste ou daquele de tal forma, que nem se fala tanto assim na ausência do Fernando, que é o único desfalque do Inter. Tem uma discussão, se joga Bruno Tabata ou o menino Gabriel Carvalho, que caiu um pouquinho de rendimento, mas não chega a ser uma discussão de quem é melhor ou quem é o pior, né? É a discussão do momento de um ou outro jogador. O Bruno Tabata entrou super bem no Grenal, fez gol contra o Atlético. Esse que a gente está vendo aí, ele é, provavelmente será ele desde o começo. Mas é um cenário assim, que eles, eu só não digo que é idílico, porque assim, a gente tomou tanta pancada aqui, depois do que aconteceu com a gente na enchente, os clubes gaúchos sofreram tantos que eles estão assim quase com vacina de soberba ou de achar que estão condenados ao êxito, porque foi um sofrimento muito grande. Mas 11 jogos sem perder, desses 11 jogos, 8 vitórias. O Bernabéia era um jogador que sequer era relacionado pelo treinador anterior. Hoje ele já está sendo discutido como o melhor jogador do campeonato. Tem números de gols, assistências. O Thiago Maia, que era um volante com uma ideia mais conservadora. É um meia com o Roger. Enfim, o Wesley em boa fase. O Bruno Gomes nunca tinha jogado de lateral na vida. Agora virou um lateral, não quer mais sair dali porque está jogando. Enfim, as coisas estão dando certo. De uma maneira que fazem o Inter. Por exemplo, eu não sei se, não é hoje que o Inter vai anunciar 750 mil sócios. Pegou o embalo para fazer uma campanha, tem 147 mil. E um dia já conseguiu mil sócios. Talvez já atinja aí uma marca de 150 mil sócios. Os ingressos estão vendidos. Talvez o público seja um pouquinho menor que o Grenal, que teve 48 mil pessoas. Porque nesses jogos assim, o Grenal é uma maluquice. Esse jogo é muito mais importante porque ele vale o G4. Mas tem um número de torcedores que faz o check-in e acaba não indo. Que é diferente em jogo que não é Grenal. Quando é Grenal, o cara avisa que vai e vai mesmo e enche. 48 mil pessoas. Capacidade do Beragia 50 mil. Talvez tenha menos em função disso. Mas é um cenário que ele é muito favorável ao Inter e a confiança do torcedor que não ia ao estádio. Voltou, o estádio vai estar cheio e o Inter imagina que pode ganhar e entrar no G4. O que esse ano para o Inter, eu acho que sem exagero, é praticamente um título. Porque é só você olhar onde estão o Grêmio e o Juventude, os problemas que eles estão tendo com tudo o que aconteceu na enchente. É. E depois da enchente, o Inter implaca, né? Depois da enchente e com o Roger no comando, o Inter implaca essa sequência que é muito impressionante. Vê se os números estão certos, Diogo. Uma derrota só nos últimos 16 jogos e os 11 últimos sem perder, é isso? Oito vitórias e três empates nesses 11. Isso. Isso. E mais? A gente sempre espera de um time... Na Copa Teresco, se ganhar hoje é campeão, né? Aquela brincadeira da Copa Teresco. Dá o troféu, né? Para dar a volta olímpica. E outra. Esse jogo contra o Flamengo é um jogo da 19ª rodada, né? Então a gente está... E lembrando, como diz aqui o Luiz Andrade, ele colocou aqui no Twitter, na Redação Esporta TV, daqui a um mês, ele se enfrenta de novo, dessa vez no Maracanã, né? Aí não é Copa Teresco, aí é segundo turno mesmo. E assim, os dois jogos seguintes do Inter são contra Criciúma e Fluminense em Nubera Hill, certo? Não é nada, assim, o normal. Não será nada surpreendente se o Inter ganhasse três jogos e fizer nove pontos em sequência. No momento em que está o Botafogo envolvido com a Libertadores. Eu não sei. Você está querendo dizer que surge mais um candidato? Por que não, assim? Eu acho que para título está longe. Mas assim, não é... Nove pontos em três jogos é muito difícil. Todo mundo fazer, todo mundo que está em cima ali. Eu não sei se dá para o Inter sonhar com coisa maior. Qual é a série? Flamengo, Criciúma e Fluminense? Todos em casa. Criciúma e Fluminense são rivais lá de outra liga, dentro do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo virou mesmo esse confronto direto para o Inter, né? Como foi se desenhando aí ao longo dessa recuperação? Sim, é uma oportunidade de puxar o Flamengo para baixo e ultrapassá-lo. Como disse o Gilmar, o São Paulo não está fora dessa briga também não, né? O São Paulo hoje tem 51 pontos. Nessa situação, sempre é melhor torcer pelo empate dos outros. É, tem um G6 bem definido, né? Por enquanto. É, o Bahia que acabou desgarrando um pouquinho e está ali com 46. Mas a gente está falando de uma recuperação muito impressionante e, como se reanalisa tudo por aí, né, Diogo? O fato de que o rival ainda nem sequer se livrou de vez do rebaixamento aumenta o impacto, né? É, a chance de rebaixamento do Grêmio é pequena, principalmente depois da vitória sobre o Atlético Goianiense. Mas 38 pontos, não tem os 45. Enfim, se você olhar ali o percentual, é, sei lá, 5%. Mas agora vai jogar contra a Fluminense e Palmeiras fora de casa, né? Aí, daqui a pouco, aumenta esse percentual. O Grêmio ainda é um clube muito traumatizado. O terceiro rebaixamento não está tão longe assim, foi há dois anos. Isso soma muito. O Renato fala bastante em questão da enchente, mas... E o Grêmio foi penalizado pela perda do estádio, né? Os danos da enchente aos estágios, aos estádios. O Grêmio sofreu mais, a Arena ficou mais tempo completamente impraticável, né? Mas, enfim, o Inter foi afetado também pela enchente, né? De outras maneiras, ficou sem o CT. E daí essa discussão acabou pesando muito para o lado do Grêmio, obviamente, né? O Inter conseguiu lidar de alguma maneira bem melhor com os danos, os problemas todos que teve. Não se imaginava. Eu acho que o mais otimista dos torcedores do Inter não imaginava que aquele time lá que acabou não se classificando na repescagem da Sul-Americana, que não vai à final do Campeonato Gaúcho, que perde a Copa do Brasil, ia chegar num momento desses disputando um jogo com o Flamengo. E acho que concordamos todos. Mesmo que o Flamengo estivesse todo titular, o Inter poderia enfrentá-lo. Teria competição. Não sei se ia ganhar, obviamente, né? Mas ele poderia competir pelo que está jogando. E o Flamengo, com os reservas, tem até um ânimo, assim, de que pode vencer o jogo. Talvez algum favoritismo, embora o Roger não goste de falar disso. O Inter conseguiu lidar com questões da enchente. Não foi nem um pouco fácil. Tem também alguns bastidores. A chegada do D'Alessandro ajudou bastante. O Roger chega e ele tem um aparato, assim, por trás dele que não tinha antes. O D'Alessandro é um cara muito hegemônico no Inter. Ele está todos os dias lá. Ele abraçou essa ideia de ser o gerente, de fazer a interface de direção e jogadores. Passa os dias todos, todo dia lá, posta em rede social, aparece para o torcedor, dá autógrafo. Viralizou aquela história no Granal. O ônibus chegando e ele grita e pede para parar e pede para os torcedores saírem no meio da torcida. Enfim, essas questões que parecem que não são importantes, assim, olhando de fora, mas, assim, na aldeia, na hora de um jogo como o Granal, pega muito. E ele acabou dando um suporte bem importante para o Roger trabalhar e pensar só no campo, né? Que é o que, de fato, está fazendo o diferencial. A gente está falando várias coisas aqui, mas a grande diferença do Inter é que o trabalho do Roger é um trabalho, de fato, que está dando certo demais. Você vê ali o Thiago Maia, triângulos o tempo inteiro, um time que joga por aproximação. Tem esse jogo de atração, de levar o jogo para uma parte do campo e aí depois passar para uma outra, onde tem mais espaço. Enfim, a questão central é que o trabalho do Roger como técnico está muito bom, de fato, nesse momento do Inter. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação no Redação Esporte TV. Nós vamos falar agora de seleção brasileira.